Tudo bem? Sou Ricardo Serpa, técnico em eletrotécnica, profissional dessa área há mais de 25 anos. No vídeo de hoje vamos falar sobre cabos da mesma cor. O que fazer se você chega em uma instalação e os cabos são da mesma cor? Como fazer a identificação disto? Eu vou ensinar de um jeito bem fácil, passo a passo, com certeza você vai aprender. Assista o vídeo até o final, fique comigo! Uma das coisas que vão acontecer durante a sua vivência na área da elétrica é se deparar com cabos da mesma cor. Aqui eu passei uma série de cabos da mesma cor por dentro dessa canaleta vazada, mas poderia estar entrando em uma caixinha de tomada e saindo lá em cima no ponto de iluminação, poderia estar entrando em uma caixinha e saindo em outra, enfim, eu usei aqui como exemplo, tá? A questão é o seguinte, é óbvio que aqui para identificar eu puxo o cabo e mexo, vou saber qual é, mas quando entra no local e sai em outro local que você puxa e o cabo não mexe, não dá para identificar. Muitas vezes você puxa e mexe vários cabos juntos, porque a tubulação está abarrotada e para resolver você precisa identificar esses cabos, eu vou ensinar como. A primeira coisa que você vai fazer é, obviamente, tudo deve estar desenergizado, desalimentado e você deve decapar as pontas desses cabos. A gente vai fazer isso agora. Com as pontas decapadas você vai pegar o multímetro, tá? Muitas pessoas perguntam o que é multímetro, é um aparelho que é capaz de medir várias grandezas elétricas, tá? Por isso multímetro. E você vai achar a escala de continuidade. A escala de continuidade ela sempre vai ter um sinalzinho aqui, ó, como se fosse um sinal de um buzzer, de uma buzina, né? Você vai achar essa escalinha aqui, ó. Estão vendo, ó? Na tela também vai aparecer aqui, né? Nessa escala o que acontece? Se eu encostar as pontas de prova, eu tenho um sinal sonoro, né? Ou seja, eu tenho uma tensão que ela sai aqui da ponta vermelha e quando eu faço isso eu estou fechando o circuito e essa tensão está voltando e essa tensão está voltando pela ponta preta, chegando ali e ligando alguma coisa. É como se tivesse um interruptor no meio. E o que eu vou fazer? Eu vou começar a identificar essas pontas, tá? E após identificar eu preciso marcá-las. Aí você pode colocar um papel, pode colocar uma fita isolante, pode colocar uma anilha, de repente marcar com uma caneira, como for melhor pra você. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma ponta desses cabos, vou segurar com a mão aqui, encostar ali, ó. E segurar e não tem problema, tá? E vou começar a encostar nas pontas, ó. Já achei. Olha ali, ó. Eu tenho 100% de certeza que esses cabos são os mesmos. Então o que eu posso fazer? Posso colocar um pedacinho de fita em cada um dos cabos aqui, ó. Ok? Já sei que é o mesmo cabo. Vamos fazer de novo. Coloco aqui e vou começar a procurar. Ó. Nos outros não dá continuidade, mas aqui deu porque é o mesmo cabo, né? Vou marcar de novo. Aqui eu posso colocar duas fitas se eu quiser, ok? Em cada lado, pra saber que é o mesmo cabo. Aqui, ó. Alguns aparelhos não possuem essa função de continuidade com som. E o que que eu posso fazer? Eu posso achar a função de resistência aqui, ó. Tá? Você vê que você tem esse símbolozinho aqui de ômega, tá? Posso achar uma escala de resistência, ó. Eu vou colocar aqui em 2K. Então o que vai acontecer? Quando eu encosto as pontas de prova, você observa que a gente vai ter algum número aqui, ó. Quando eu largo, ele não tem. Quando eu encosto, ele tem. Na escala de resistência, eu também consigo achar, tá? A gente vai colocar uma ponta de prova aqui. Vai segurar com a mão. Tá? Eu vou até deixar o aparelho aqui. Uma posição que vocês consigam ver. Ó. Eu tô segurando com a mão aqui. Ponta de prova. Onde ela está encostada no cabo. E eu vou encostar nos outros aqui, ó. Tem alguma coisa? Não. Olha ali, ó. Já tem. Nesse cabo aqui, ó. Agora vocês vão observar que se eu... Eu vou colocar agora na escala de continuidade, só pra tirar a prova real. Olha ali. Vocês entenderam? Então, na escala de resistência, eu vou achar. Se você colocar em uma escala de resistência e não der nada, você diminui ela. Ou aumenta ela até que você ache alguma coisa. Vocês estão vendo, ó. Então, eu já achei outro cabo. Aqui eu posso colocar três fitinhas. Posso fazer uma marcação. Colocar uma folha. Escrever alguma coisinha e colar aqui. Enfim, vai da sua imaginação, tá? E dessa forma você consegue identificar todos os cabos. E, obviamente, resolver esse problema. Isso acontece muito em instalações elétricas. Onde o cliente compra cabo de uma cor só, porque está na promoção. E aí, a gente precisa fazer isso aqui, tá? Espero que tenham gostado. E se você quer aprender mais, quer fazer um curso de eletricista, vem estudar comigo aqui na Serpa Treinamentos. Curso 100% online, tá? Tem certificado, apostila, grupo do WhatsApp para os alunos, dezenas de videoaulas. Eu tenho mais de 25 anos de experiência na área da elétrica. Que eu trago essa experiência de prática, de vivência, dentro do curso. Mais informações, chama no WhatsApp ou clica no link na descrição do vídeo. Um abraço. Fiquem com Deus.